Oi, pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, rapaziada! O Grêmio não contratou ninguém nesses últimos dias, né? Ou no último dia, que é um dia bastante agitado de janela de transferências. Mas um pouco antes não contratou porque não quis. Dois ótimos atacantes foram oferecidos ao Grêmio e o Grêmio descartou completamente. Primeiramente, eu vou explicar por que o Grêmio descartou esses jogadores, ou pelo menos a explicação que foi dada para o Grêmio não contratá-los. Ótimos atacantes, bons e baratos, e o Grêmio não quis contratá-los. Vou falar sobre isso e, claro, vou falar sobre o Botafogo de asinhas de fora, né? Lá com o milionário querendo tirar jogador importante do Grêmio. É, Botafogo, tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Eu quero fazer uma avaliação também sobre os reforços do Grêmio no primeiro semestre, nessa primeira parte, né, do ano. E será que a direção acertou nas contratações? Vamos fazer uma avaliação. A partir de agora, neste conteúdo aqui no canal do Vaga para o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Grátis! Grátis! Você vai baixar grátis no link que tá aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, na descrição desse vídeo, um aplicativo que vai te trazer todas as informações do mundo da bola, do teu time do coração, do mercado europeu, e agora com o Campeonato Brasileiro começando, meu amigo. Você vai ter todas as informações de pré-jogo, com dados, estatísticas, e, claro, logo após a rodada, você vai ter à disposição os melhores momentos. Terminou o jogo? Rapaziada, edita rapidinho e joga no ar para você acompanhar como foram os adversários do teu time, porque o teu time tu vai observar, né? Quer assistir a Bundesliga? É de graça na tela do teu celular com o OneFootball. Baixa? Dá uma moral para o Vaga? Baixa o link que tá aqui embaixo. Olha só, pessoal, o assunto principal deste conteúdo é a informação que eu recebi no início desta semana, dando conta de que dois atacantes, ótimos atacantes, foram oferecidos ao Grêmio. Dois jogadores com passagens recentes, ou melhor, com passagem recente pelo Juventude. Paulinho Boia, que inclusive fez gol no Grêmio no Campeonato Brasileiro do ano passado, e o Matheus Peixoto. O Matheus Peixoto encantou a todos por aqui e foi vendido para o metaliste da Ucrânia. Conseguiu sair de lá, antes da cidade ser destruída lá, é Karakiv, se eu não me engano, e ele foi, ou ele é, artilheiro do campeonato ucraniano. Meteu gol à torte e à direita. À torte e à direita, é, como diriam os mais antigos. À torte e à direita. É, fez mais de 15 gols no Campeonato Ucraniano, estava jogando demais, e por conta da suspensão do contrato, ele ficou livre para negociar com qualquer clube aqui no futebol brasileiro, no futebol europeu. E ele foi oferecido ao Grêmio. E o Grêmio não quis a contratação do Matheus Peixoto, tá? Por dois, por um motivo. Porque a explicação que me foi dada é que o Grêmio já tinha engatilhado a contratação do Elkson, e o Matheus Peixoto, ele faria uma sombra muito grande ao Diego Souza. Ao Diego Souza, que foi bancado por Denis Abraão no início desta temporada. Então o Grêmio não via a necessidade de contratar o Matheus Peixoto, porque já tinha uma negociação com o Elkson. Matheus Peixoto recebia no futebol ucraniano algo em torno de 35 mil dólares mês. Três vezes cinco, quinze, né? Um pouquinho mais de 150 mil reais por mês. O Grêmio não teria condições de pagar o salário desse jogador e trazê-lo? Eu acho que sim. Acho que o Grêmio errou na avaliação. Ah, seriam só três meses. É, três meses com possibilidade de mais seis, né? Contrato até o final do ano. Esse cara ia meter gol na Série B do Campeonato Brasileiro até por baixo do zóio dos caras. O Grêmio não quis. E o outro foi o Paulinho Boia, tá? Também do Juventude. São Paulo acabou vendendo ele pro futebol ucraniano. E o Paulinho Boia foi oferecido ao Grêmio também. Esse com salário ainda mais barato. Na casa dos 25 mil dólares mês. 125 mil reais por mês. Seria o salário dele. Claro, botar um pouquinho, a premiação, aqui, outra ali, também por três meses. O Grêmio não quis a contratação deste jogador. Ele foi avaliado. Paulinho Boia foi avaliado, inclusive, clinicamente. Clinicamente. E o Grêmio desconfiou de uma lesão. Algo nesse sentido, tá? Foi reprovado. E ele acabou indo para o América Mineiro. No América Mineiro, ele foi aprovado em todos os exames. E o Matheus Peixoto acabou indo para o Ceará. Eu teria contratado os dois. Acho que o Elkson é mais jogador que o Matheus Peixoto. Mas eu tenho uma dúvida em relação ao Elkson. Aliás, todos nós. O Elkson não joga há muito tempo. Já tem uma idade avançada. O Matheus Peixoto está fazendo o gol. Está fazendo o gol. Ou seja, o momento do Matheus Peixoto é melhor. E aí eu vou comparar aqui o Paulinho Boia com o Gabriel Teixeira. Acho que o Paulinho Boia é mais jogador. É mais decisivo. Mas tá. Vamos deixar ali. Elas por elas. Pelo salário. Aí eu traria o Paulinho Boia. Olha só. O Botafogo tem uma informação que está circulando nos bastidores do Botafogo. E um desses perfis aí de torcedor do Botafogo que tem notícia, que acompanha, trouxe a informação de que antes do fechamento da janela, o Botafogo demonstrou interesse na contratação do Ferreirinha. É isso mesmo. O Botafogo achou que poderia contratar o Ferreirinha. O que eu vou fazer? Tem um milionário lá por trás. Eu não sei quanto é que é a conta bancária do cara. Eles quiseram tentar. Eles vieram para tentar contratar o Ferreirinha. Fizeram uma sondagem sobre o valor do Ferreirinha. E de acordo com a informação que foi passado a eles, é de que o Grêmio estaria pedindo 8 milhões de euros pelo Ferreira. 8 milhões de euros pelo Ferreira. Eu não sei se esse foi o valor da multa recisória estabelecida para o mercado interno, porque isso está em contrato, que não pode vazar. Mas eu achei pouco. Eu achei pouco. Acho que o Ferreirinha fazendo uma boa Série B do Campeonato Brasileiro, largando bem no ano que vem, na janela da metade do outro ano, ele pode valer mais. Pode valer mais. 10, 12 milhões de euros, pelo que já jogou e pelo potencial que ele tem a ser desenvolvido. Mas é o Botafogo tentando. Todo mundo tem o direito. A tenteada é livre, como a gente fala aqui nos Pampas. Rapidinho, uma avaliação das contratações do Grêmio. Vou pegar o time titular. Mérito do Roger, porque a gente tem o time titular do Grêmio praticamente na ponta da língua. Breno, estava aqui. Edilson, contratação. Edilson vai ser o titular da lateral direita. Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. Defesa, são cinco jogadores, tem três novos. Edilson, a gente não sabe ainda. Bruno Alves, está ali dando conta do recado. E Nicolas, para mim, é a melhor contratação do Grêmio. Meio campo. Vídia Sante já estava aqui. Campas já estava aqui. Lucas Silva, Bitello e Ferreira. Todos já estavam aqui. E o centroavão titular do Grêmio é o Diego Souza. Mas o Grêmio trouxe o Elkson também. E trouxe o Gabriel Teixeira. E trouxe o Janderson. Quem mais que o Grêmio trouxe? Benítez. A direção tem aí 50% de aproveitamento. Numa análise assim, por cima. É pouco. É pouco para quem comanda um clube que precisa voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem pouco dinheiro. Precisa ter criatividade. Criatividade. E ter assertividade. Acertar nas contratações. É muito pouco. É muito pouco esse índice de acerto. Abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.